Mais um vídeo de Clash Royale O último episódio Eu mostrei duas batalhas Vamos ver se alguém não colocou online Cadê a voz? Aqui Vamos começar do que ele vai ganhar Onde eu vou jogar Onde eu vou ganhar 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 Algumas soldades A6,500,一定 10 mil e de ouro Nossa Eu vou ganhar agora Porque tá meio Bem legal Você é caro Pequena esquileta Não vai conseguir Não vai conseguir E aqui... Um bloco que eu peguei com o gelo que eu fiz, Alfa de escuro. Tudo nas cartas, é, porque eles... Eles... Eles vão conseguir no balde, não é? Acho que é por isso que eu não vou. Vai até acessar aqui, ó. Então, eu vou ver aqui, andando outras, não é? Outro, não acho que deixa eu ficar aqui. Era... E elesmões $4... Cupa... Rápido... É isso aí. O que é isso? Eu estou estraindo com batalha Eu não estou estraindo com batalha ao vivo Sorte Obrigado, o sabor aqui atrapalha Sim, o sabor Não me sinto Foda-se É muito difícil usar corredor sem gel Ele quer comer Não me sinto Foda-se 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 O que é isso? Tchau, tchau. 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 Tchau.